Música Mas, eu gostaria de antes por algo da palavra de Deus Falar algo que eu acho, assim, de suma importância Eu gosto de fazer introdução Eu tinha pensado em dois assuntos E um deles era Lucas, capítulo 12 Que fala sobre a parábola do rico insensato Mas quando nós chegamos aqui Irmã Leo leu o Salmo 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Aí eu pude perceber que O assunto ia encaixar Então, diante disso A gente vai para a segunda opção Mas ainda, só a título de introdução Eu estava meditando Que Jesus chega em Cesareia de Filipe E ele pergunta para os discípulos O que que o povo está pensando de mim? Como é que eu estou? Aí uns respondem Olha, uns dizem que tu és Elias Outros dizem que tu és Jeremias Outros dizem que tu és um dos profetas Então Jesus, ele quis saber como é que ele estava Qual era o conceito que o povo tinha dele E eu me lembro que No princípio dos anos 90 Estava a pastoria na nossa igreja Um pastor por nome Samuel Veras E um homem de Deus Mas muito rigoroso nos seus ensinos E teve um dia que ele estava muito inspirado E ele começou a falar sobre a televisão Dos mares da televisão Do que passava na televisão Que ele não concordava com a televisão E ele falou até dos programas Até o tio Patinhas Foi condenado nesse dia Aí ele falou assim Olha irmãos Só que tem uma coisa Eu não estou dizendo para vocês Que vocês devem vender a televisão Porque você pode criar um problema na sua casa E eu sempre Eu sempre gostei de perguntar para os meus filhos O que você aprendeu hoje? Aí eu perguntei para o Júnior Que naquela época tinha acho que 8 ou 9 anos Falei, filho, o que você aprendeu hoje? Ele falou assim Eu aprendi que você não deve vender a televisão Então na última vez que nós estivemos aqui Nós falamos sobre oração E nós falamos sobre alguns paradigmas Que eu discordava Coisa do tipo oração de fogo Oração de poder Oração Oração forte Oração que tosse o braço de Deus Aí eu perguntei para Joelma em casa depois Falei, Joelma, como é que foi lá? O que o pessoal fala? Ah, o pessoal está comentando sobre oração Que tosse o braço de Deus Quer dizer, a única coisa parece que ficou foi isso Mas ficou alguma coisa Nós falamos na época sobre o pai nosso Mas o pessoal guardou bem Bom, feito isso, vamos para uma outra etapa Eu leio a palavra de Deus Ultimamente com uma certa angústia Porque A gente vê Muito Muita distorção Em relação aos textos Principalmente no que concerne A parte doutrinária E eu fico muito Muito triste Quando eu leio Outro dia Eu vi no Facebook Uma figura de uma cantora E ela cantando Uma música E diz mais ou menos assim Se você não me ajudar na prova Quando eu estiver na bênção Você vai estar na plateia E eu no palco E tem uma figura de Jesus Que põe a mão na cabeça E fala assim Pai, eles não aprenderam nada E eu acho que nós estamos Bem nessa situação Por isso que eu opto mais Por uma mensagem Explicativa É para ver se a gente Se eu aprendo também alguma coisa E a gente ouve Principalmente os facebook-eiros Você ouve assim Deus vai resolver tudo para você Deus vai resolver todos os seus problemas Deus vai realizar todos os seus sonhos Aliás, esse negócio de realizar sonhos Está na moda E o que é pior, hein Às vezes Deus falou para mim Que vai resolver tudo para você Vai entrar com providência essa semana Aí surge a pergunta, né Mas para quem que está falando? Tem um milhão de pessoas Visualizando aquela imagem Outro dia uma irmã Colocou um negócio desse E eu Falei para ela assim Mas o meu sonho É ser presidente da república Ela falou assim Você pode ser Realmente ela tem fé mesmo Então Eu acredito Eu vi uma definição De um escritor Por nome de Dallas Lewis Que ele fala assim Que orar É conversar com Deus Sobre algo Que nós estamos fazendo juntos E eu achei Sensacional Essa definição E no fundo A gente vai olhando A bíblia sagrada A gente vai Meditando E vai percebendo Que é realmente assim Né Deus É nós Andando com Deus Tendo comunhão Uns com os outros E Deus E Deus se manifestando Deus agradando Assim era a igreja primitiva A igreja primitiva Ela é o modelo Né O modelo a ser seguido É E esse era o propósito O propósito de Deus Quando ele criou o homem No jardim do Éden O propósito de Deus Era Não ele vir E resolver Para o homem Era o homem resolver Com a ajuda dele Certo? O homem ia fazendo Senhor Eu estou com dificuldade Aqui Que dificuldade Eu não sei Se Esse animal Dou o nome de cobra Dou o nome de serpente Ah pode colocar os dois mesmo Vai Não tem problema nenhum não Era mais ou menos assim E eu penso E eu estou convicto disso Que nós É Esse evangelho Que se prega É De uma maneira Eu diria Eu diria que irresponsável Dizendo que Deus Vai resolver tudo Que Deus Vai fazer tudo Para você É É É meio perigoso É meio perigoso Quando a gente conversa A gente sente o perigo Quando conversa Com alguém Que sai da igreja Está decepcionado Porque ele esperava uma coisa E não era aquilo Eu vi uma estatística Outro dia Que lá na Europa Cerca de 400 Templo Evangélicos Estão se fechando Por mês Porque Se promete Aquilo que não pode cumprir Deus faz? Faz Mas é Deus É quem faz Não é o homem Que faz Certo? E nós não podemos Dar garantias De que Deus Vai resolver Esse ou aquele problema Nós vamos Trabalhar bastante Nesse sentido É Existem os casos Na Bíblia Que Deus age Praticamente sozinho Mas sem exceção Né Normalmente Deus Ele Ele Faz as coisas Juntamente Conosco Né Deus Ele quer ver A nossa atitude Ele quer ver O que O que nós fazemos Né Esse lance De que Aí eu quero Um emprego Mas o que Que você está fazendo Para ter um emprego É sobre isso Que nós vamos Nós vamos ler Agora Né Na No No livro De Segundo livro De reis No capítulo No capítulo 4 Partido A partir do primeiro Versículo Que diz assim Certo dia A mulher De um dos discípulos Dos profetas Foi falar Com Eliseu Teu servo Meu marido Morreu E tu sabes Que ele temia O senhor Mas agora Veio um credor Que está querendo Levar meus dois filhos Como escravos Eliseu Perguntou-lhe Como posso Ajudá-la Diga-me O que você Tem em sua Casa E ela Respondeu Tua serva Não tem nada Além de uma Vasilha de azeite Então disse Eliseu Vá pedir Emprestadas Vasilhas A todos os vizinhos Mas peça Muitas Depois Entra em sua Casa com seus Filhos E fecha a Porta Derrame aquele Azeite em cada Vasilha E vá separando As que você For enchendo Depois disso Ela foi embora Fechou-se Em casa Com seus Filhos E começou A encher As vasilhas Que eles Traziam Quando Todas as Vasilhas Estavam cheias Ela disse A um dos Filhos Traga-me Mais uma Mas ele Respondeu Já acabaram Então o azeite Parou de correr Ela foi Contou tudo Ao homem de Deus Que lhe disse Vá Vendo o azeite E pague Suas dívidas E você E seus Filhos Ainda Poderão Viver Do que Sobrar Nós Vemos Esse texto Que é bastante Conhecido Eu não tenho Qualificação Para falar De textos Muito Complicados Então eu Prefiro Escolher Esses textos Mais simples Bom Aqui fala De uma Mulher Dos discípulos Dos profetas Acredita-se Que tinha uma escola Os teólogos Acreditam nisso Onde as pessoas Aprendiam Não aprendiam A profetizar Mas aprendiam A adorar A Deus Aprendiam Tinham Conhecimento Teológico E a partir Daí Deus poderia Tirar alguém Daquele meio E usar como profeta Só que É Essa mulher Que a Bíblia fala Ela Foi reclamar Com Eliseu Dizendo Que o marido Tinha morrido E ele era Servo De Deus Bom Ela tomou A decisão Que Para ela Era mais correta Ela foi falar Com quem Poderia Ajudá-la Isso Nos Nos ajuda Muito A gente não deve Falar Problema Para qualquer um Se aquela pessoa Não te acrescenta Nada Não te ajuda Em nada Também não fale Para ela Ela foi falar Para a pessoa certa Só que ela foi Exigindo Olha O meu marido Teu servo Morreu E tu sabes Que ele serviu O senhor Aí ele poderia dizer O que eu tenho com isso Ele morreu Todo mundo morre Um dia Alguém vai morrer Mas A gente Precisa tomar muito cuidado Com certos textos Da bíblia Na hora de interpretá-los Outro dia eu vi Uma pregação Que um bispo Falava assim Você pode Exigir de Deus Baseado nesse texto Você não pode Exigir nada De Deus Certo Se nós formos Olhar Na bíblia sagrada Como os homens De Deus Oravam Nós iremos Perceber Que eles não Exigiam nada De Deus Nós não temos Como Nem por que Exigir de Deus Ela foi Na sua Ignorância Na sua falta De conhecimento Ela foi Conversar com alguém Que poderia resolver Então nós precisamos Tomar muito cuidado Porque Certos textos Na bíblia Às vezes Confunde E são Interpretados Ao pé da letra Nesse Nesse mesmo texto Nessa mesma pregação A pessoa falava assim Josué parou o sol Certo Se Josué parou o sol Você pode conseguir tudo Só que tem uma coisa Se você for estudar O contexto histórico Né Você vai ver que Josué não parou o sol Porque ele era um homem De fé Simplesmente É porque Deus precisava Né Deus precisava Da nação de Israel Viva A nação de Israel Ela ia Isso aí Isso aí é muito importante Porque que Deus Entra nas guerras No antigo testamento Israel De Israel Ia sair o salvador O diabo investia muito Para exterminar Israel E Deus tinha que estar Protegendo Então às vezes Eu sempre tive dificuldade De entender Por que Deus Protegia tanto Israel Hoje eu consigo entender Porque se Israel Fosse destruída O salvador Não nasceria Então Deus Protegia Israel Então tem todo Um contexto Não é porque Josué parou o sol Que eu vou parar o sol Também Não é isso Não é assim que funciona A coisa Bom Eu O versículo 2 O versículo 2 É E ela Ainda continuando No versículo 1 Ele fala assim Meu marido morreu Tu saiba Que ele tem Meio senhor Mas agora Veio um credor Que estava querendo Que está querendo Levar meus dois filhos Como escravo A lei permitia Que no caso De não pagamento De dívida Você poderia vender Os filhos Como escravos Então imagina a situação A situação Era muito triste Aí se a gente Começar a comparar Os nossos problemas Não chegam a ser Um décimo Do problema Dessa mulher Imagina Uma pessoa Ter que Entregar os filhos Como escravo Para pagar a dívida Hoje a pessoa Reclama às vezes De uma gripe Eu reclamo Aí Eliseu Falou para ela Assim Escuta Como posso te ajudar Diga-me O que é Que você tem Em casa Bom Aqui Eu gostaria De me deter Um pouco Porque eu acho Fundamental A resposta Do profeta Como Eu posso Eu posso Te ajudar Diga-me O que você tem Na sua casa Hoje a gente Viu Na televisão Um show De horrores Você vem aqui Com o seu problema Que eu vou Com a minha fé Aqui na nossa igreja Tudo é resolvido Outro dia Eu vi um negócio Assim Um Camarada Um bispo Pedindo Para Para que a mulher Passasse Uma toalha No seu rosto Tirasse o suor E passasse No lugar onde ela Sentia dor E a mulher Se dizia Curada Aí ele falou assim Isso só acontece Aqui Eu falei Graças a Deus Por que se dessa Vem que acontecer Só lá mesmo Não pode acontecer Eu não quero Que na minha igreja Aconteça Eu quero que aconteça Assim A manifestação De Deus Ele operando Ele agindo Mas eu não Quero esse tipo De coisa não Ele poderia dizer assim Eu sou homem de Deus E resolvo tudo Mas eu acho Importante Ele frisar Como é que eu posso Te ajudar Você tem que me dar Alguma coisa O que você tem Na sua casa Vamos conversar Vamos trabalhar juntos Oração A definição De Dallas Wizard Orar É falar Com Deus Sobre alguma coisa Que nós estamos Fazendo juntos Vamos conversar O que você tem Irmãozinho É impossível É impossível Que uma pessoa Posse dizer Eu não tenho nada Alguma coisa Você tem Alguma vocação Você tem O que você tem Alguma coisa Você sabe fazer E é por aí Que Deus Quer trabalhar Na tua vida Por aí Que Deus Pode trabalhar Ah senhor Eu quero Eu quero Uma Ferrari Zero quilômetro Tá bom Você vai continuar Sonhando com a Ferrari Né Eu quero Ser gerente De uma multinacional Muito bem Mas você sabe Falar bem Em inglês Não sei Ah mas eu quero Eu tenho fé Então irmãos A fé Não é pra ser usada De forma irresponsável A fé não é pra isso Fé é pra ser usada De forma responsável Eu posso chegar Diante Diante de Deus E falar assim Eu quero ser famoso Ah mas o que você quer ser? Bom Quer ser um jogador De futebol Vai E quer ser melhor Do que o Neymar Neymar vai ficar No chinelo Aí ele vai falar assim Meu filho Quantos anos você tem? Eu tenho 60 Ele falou Olha eu Como os meus olhos Observam tudo Eu já vi você Correndo na quadra Não vai dar Nem milagre Não vai dar pra resolver Isso aí Você não quer deixar Isso aí na minha mão Eu vou arrumar outra coisa Pra você É mais ou menos assim Né? Deus Ele quer Nos usar Certo? Dentro da nossa capacidade Paulo por exemplo Pregou para um público Que Pedro não poderia pregar E Pedro pregou para um público Que não era destinado a Paulo Vê que interessante? Deus usou Paulo Certo? Com o seu conhecimento Com as suas habilidades Pra falar Pra 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 Te ajudar Poxa Ótimo Você tem alguma coisa Então Deus vai trabalhar Dentro daquilo que você tem possibilidade de fazer Entendeu? Cuidado com os sonhos O sonho da maneira que Que está sendo configurado na internet Em algumas mensagens Ele pode ser decepcionante Nós vemos Por exemplo E Alguns exemplos disso na Bíblia Que Servos de Deus Se sentiram assim Moisés por exemplo Moisés Quando Deus chamou Moisés Moisés Ah senhor agora não Eu saí do Egito Né? Já faz 40 anos Já esqueci até o idioma de lá Não sei falar mais Não sei Não sei falar a língua deles Olha você vai Vai libertar o meu povo de lá Mas Você Eu vou libertar o povo Se eu Como é que eu vou chegar Adiante de faraó O que você tem na mão? Eu tenho uma vara Moisés nem Nem estava pensando Olha que interessante Deus Como Deus Descobre Deus Nos mostra coisa Que nós nem mesmo sabemos Né? Tem um versículo Fala assim lá em Lá em Jeremias capítulo 33 Versículo 3 Que me veio agora na cabeça Eu não estava Pensando Não pensei anteriormente Parece que é Jeremias 33 Clama a mim E responder-te-ei Anunciar-te-ei Coisas grandes e firmes Que não sabes Moisés O que você tem? Eu tenho uma vara Joga ela no chão Ela transformou Numa cobra Tá vendo Moisés Eu vou te usar Com essa vara E pode ter A gente olha na Bíblia Que aquela vara De Moisés Aquele cajado Foi muito usado E quando ele chega Na beira do mar vermelho Ele chega na beirada Do mar vermelho E agora Não tem mais jeito Ele clama a Deus E Deus fala assim Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel Que marchem Marchar pra onde Senhor? Marchar pra onde? O mar tá na nossa frente Não, Deus mandou marchar Agora é com você Deus mandou Marche O mar ele abre Agora as pernas Ah, o que você tem? Eu tenho pernas Então você vai marchar Olha só Se perguntasse pro povo O que vocês tem agora Pra se defender de farol Eu não tenho nada Mas tem perna pra correr Então vai Pode ter certeza Deus faz alguma coisa Mas você tem que apresentar Aquilo que você tem Né? Eu acho muito interessante Sobre isso A gente falar sobre isso Né? É Eu tô adiantando um pouco Porque Senão não vai dar tempo De falar tudo Ele falou assim Olha É Você faz o seguinte Aí a mulher Fala assim Olha Tua ceba Não tem nada em casa Eu só tenho uma vasilha De azeite Quer dizer Provavelmente Ela deve ter Imaginado Tudo Mas o que eu posso O que eu posso Falar pro homem de Deus Não tenho Gado Não tenho fazendas Não tenho ovelhas Não tenho propriedades Mas dá uma verificadinha Você deve ter alguma coisa lá Que dá pra gente aproveitar Não tem? Ah senhor Tem só uma vasilha de azeite Ótimo Agora sim Agora eu vou te ajudar Você vai Pega vasos emprestados Mas não pega Pega vasilhas Eu confundo muito A JFA Com a NVI Na NVI Fala vasilhas Na JFA Fala vasos Vai lá e você pega As vasilhas emprestadas Mas não pega poucas não Pega muitas E você vai Enche Uma vasilha Fecha a porta Eu acho interessante isso aí também Eu tô tentando atropelar as coisas Fecha a porta Coloca o azeite Na vasilha E quando tiver cheio Se coloca na outra E é interessante Uma solução meio esquisita Tem umas soluções na Bíblia Que são São difíceis de aceitar Mas é assim mesmo Isso aí Intensifica A nossa comunhão com Deus Eu preciso Acreditar No que Deus Vai falar No que Deus está falando Certo Se Deus mandou fazer E eu acho interessante Que manda fechar a porta Por que fechar a porta? Por que Alguém passaria E diz Que O que você vai fazer? Ah eu vou colocar os vasos aqui Que eu vou colocar azeite E essa vasilha Vai ser cheia Aí depois eu vou colocar outra Vai ser cheia E isso aí não vai acontecer De jeito nenhum Isso aí não Isso aí é utopia Está enganando Então para evitar Esse tipo de coisa Não fecha a porta Esse é o negócio Entre Eu e você É o negócio Entre você e Deus É o negócio Entre eu e Deus Por isso que Jesus Quando fala da oração Ele manda fechar a porta também Porque aí você pode falar Mais à vontade Você pode ouvir Mais à vontade Certo A pessoa Ele é confortado Por Deus E ele recebe A instrução de Deus Que o homem carnal Ele não entenderia E o mais interessante É o seguinte Que ela Creu Olha A solução é essa Agora cabe a você Percebe Como é diferente Daquelas coisas Que são pregadas Que dizem assim Deus vai fazer isso por você Deus vai resolver tudo Deus vai Deus vai Não é assim Percebe que tem Tem todo um histórico Tem toda uma ação Tem todo um trabalho conjunto E é sobre isso Que eu estou tentando passar Nós precisamos Eu preciso Crer Dessa maneira Porque assim É muito mais fácil De Deus me usar É muito mais provável Que Deus me use Agora o meu Deus É poderoso Eu posso ficar deitado Lá e esperar Você vai esperar Alguém poderia dizer assim Mas Deus não pode fazer Pode Eu não discuto O que Deus pode Eu discuto O que Deus faz O que Ele pode Eu não discuto Ele pode fazer tudo Ele é Deus E a solução E muitas vezes também Os críticos É Impedem Que nós Criamos Na palavra de Deus Que as soluções As soluções Que são apresentadas Principalmente na Bíblia É São 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 meio Meio Difícil de a gente aceitar Por exemplo Namã Ele era Chefe do exército Do rei da Síria Ele era leproso E diz a Bíblia Que ele foi ter Com Com o profeta E Conta a história Que ele Foi lá E Quando chegou lá Eliseu falou pra ele Assim Mandou o recado Vai lá E lava sete vezes No Jordão E você vai ficar curado Aí ele fala assim Ah, mas eu pensei Que fosse diferente Eu pensei Que ele fosse Me receber Eu pensei Que ele fosse Pôr a mão Na minha cabeça Eu pensei Mas o que eu penso Não importa Importa É a decisão De Deus E aquele homem Quase que Não foi curado As pessoas Que o levaram Que o ajudaram Chegaram nele E falaram assim Mas olha Se o homem de Deus Te mandasse fazer Uma coisa difícil Eu não ia fazer Por que ele não vai fazer isso Vai lá Lava sete vezes Ele lavou E foi curado Era uma solução Um tanto estranha Né Mas Não é do jeito Que nós queremos A solução Dada por Deus É do jeito Que Deus quer Bom Aí Diz a palavra Que Ela fez Conforme A orientação Do homem de Deus Pegou Encheu Todas aquelas Vasilhas de azeite E aí Pediu pro filho dela Traz mais uma vasilha Ela falou Ah não tem mais vasilha Então o azeite parou Né Aí ela foi falar Com o homem de Deus Aí ele falou assim Olha agora você vai Vende o azeite Paga tua dívida E tu e teus filhos Vão viver do que sobrar Ela ganhou inclusive Uma aposentadoria Interessante isso né Interessante Creu na palavra de Deus Foi buscar Ajuda Foi ajudada Ainda ganhou uma aposentadoria É assim que eu creio E ela ganhou